Você já ouviu essa música? Olha que linda essa música, do Grupo Logos. Ó Pai, eu, o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Imaginar a refugiente glória, o Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Ela chama agora azul. Contemplar em fim. Por isso eu canto glória. 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 Ele nos fala por meio da sua palavra A palavra de Deus A palavra de Deus que nós encontramos Histórias aqui Nesse livro santo, a Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Que é a palavra coerente, abençoadora Mas Jesus é a palavra É o coração da palavra, chama-se Jesus Cristo Porque ele mesmo disse As escrituras, vocês estão procurando conhecer as escrituras Mas as escrituras testificam de mim Elas falam de mim, disse Jesus As escrituras falam de Jesus Testificam de Jesus Porque Jesus Ali com aquele encontro com aqueles rapazes Doi rapazes no caminho de Emmaus Ele vai através da palavra Apresentando os caras Os caminhos que levam a revelação dele E os caras não estavam conhecendo Quem era que ia com ele naquele caminho Mas quando chegam em Emmaus Que ele parte o pão e dá graças As pessoas, os dois rapazes Reconhecem que é Jesus E Jesus desaparece da presença dele Eles voltam para Jerusalém Correndo Para dizer aos outros Olha, nós vimos O Senhor está vivo de fato E ele dizia assim Mas não ardia o nosso coração Quando ele nos explicava as escrituras Porventura o nosso coração não ardia Cada vez que ele revelava a sua palavra Jesus usou a lei, usou os profetas ali, não é? Para que ele próprio fosse revelado Jesus Cristo, nosso Senhor Ali em Malaquias capítulo 4 A palavra de Deus diz assim Olha que eu vou ler Certamente vem o dia ardente Como uma fornalha Onde todos os arrogantes Todos os malfeitores Serão como palha E aquele dia que está chegando Aterá fogo neles Diz o Senhor dos Exércitos Não sobrará raiz ou galho algum João Batista diz No batismo de Jesus No Rio Jordão Eis que eu vos batizo com água Mas após mim Vem aquele que vos batizará Com fogo Vem aquele que vos batizará com fogo Malaquias capítulo 2, 24 Diz assim Mas para que vocês Para vocês que reverenciam o meu nome Diz o Senhor O sol da justiça se levantará Trazendo cura em suas asas Essa é o que diz a palavra Vocês que reverenciam o meu nome Diz o Senhor O sol da justiça se levantará O sol da justiça se levantará Trazendo cura em suas asas Cura Isaías capítulo 53 Diz assim Diz assim Que o Cordeiro de Deus Que foi morto E foi o ferido de Deus Levou sobre si as nossas dores E as nossas Enfermidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Ele está falando do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele está falando de Jesus Cristo Nosso Senhor Aquele Que morreu na cruz Por nossos pecados E aí nós recebemos o perdão Quando entendemos e cremos nessa verdade Perdão dos nossos pecados Porque ele pagou a pena que era nossa Ele pagou Recebeu em si o castigo E nós podemos aguardar os céus Revestido com a justiça de Jesus Cristo Isso é cura para quem crê Isso é cura para toda a alma Que acredita Nessa verdade Porque A nossa imagem A palavra diz que o homem Foi feito a imagem e semelhança de Deus Mas essa imagem foi se desfigurando Pelo pecado Nós vamos nos transformando Numa outra imagem Que não é a de Deus Que não é a de Cristo Não é E nessa fé Nessa cura Passa pelo processo De restauração Da imagem de Deus Em nós Sabe O pecado Nos dissemelhou De Deus Nos tirou a semelhança de Deus Não é Mas Houve a cruz de Cristo Perdão para os pecados Houve Perdão para os nossos pecados Sabe Houve 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 A ressurreição de Cristo Para nós Para a nossa Nossa própria ressurreição E a esperança Nos foi dada Com o Espírito Santo Que intercede por nós Muitas vezes Diz a palavra Congemidos Inexprimíveis Nós ficamos debilitados Por conta dessa Desfiguração do pecado Em nossa vida Nós Deixamos de ser seres Humanos Plenos Porque As nossas dores Não são só as dores Do corpo Mas a gente passa A ter dores da alma A gente passa A ter conflitos A gente passa A ter dificuldades Nos relacionamentos Nós começamos A brigar A julgar E a palavra Diz que Jesus Levou As nossas Enfermidades Do Cordeiro de Deus E as nossas Dores Mas eu penso Que ele está falando Não Somente Das dores Das enfermidades Aqui do corpo Porque no mundo Teremos aflições Teremos Enfermidade também Enquanto estivermos Por aqui Mas as nossas Dores De preocupação Nossas dores De ansiedade Os nossos pecados Ele levou As nossas Enfermidades E as nossas Dores Essas Levou Todas Não é E Malatias Diz o que O sol Da justiça Jesus É o sol Da justiça Trará cura Em suas Asas Porque na cruz Jesus levou Os nossos Pecados Para que Se cumprisse Aquela profecia Que ele Levou Sobre si As nossas Enfermidades Não é Como está em Mateus Capítulo 8 Versículo 17 O corpo O corpo Da ressurreição Ele é Incorruptível Tanto O corpo De Jesus Hoje Já Ressurreto No céu Quanto O nosso Será Quando nós Passarmos Da morte Para a vida Para a vida Eterna Teremos Teremos Um corpo Igual Dele Incorruptível Incontaminável Porque como diz Hebreus Capítulo 6 Versículo 4 Nós temos Um sumo sacerdote Que é Pode compadecer-se Das nossas Fraquezas Esse sumo sacerdote É Jesus Cristo Nosso Senhor É Jesus Cristo De Nazaré Ele trouxe A cura Ele é A cura Ele é A nossa Paz Ele traz A A A cura A restauração Das nossas Emoções Ele traz A cura Das dores Da nossa Alma Ele diz Assim Para aquela Mulher Que O tocou No meio Da multidão Que tinha Uma Mestruação Há 12 anos Sofria Tinha gastado Todo o seu dinheiro Com os médicos E ela olhou Para aquele homem No meio Daquela multidão Ela teve Aquela fé Que disse Se eu apenas Tocar Num fio Da sua roupa Num fiapo Da sua roupa Ficarei curada E toca No meio Da multidão E imediatamente Cessa ali O sangramento Não é A hemorragia Interna A hemorragia E Jesus disse Alguém me tocou Alguém me tocou Porque alguém me tocou E os discípulos Dizem Senhor Tem uma multidão Aqui Te apertando Como tu diz Assim Alguém me tocou Muita gente Está te tocando Mas ele diz Não Alguém me tocou Com fé Alguém Me tocou Com uma intenção De fé Porque nós Precisamos E aquela mulher Que fazia 12 anos Que sofria Com aquela Menstruação Ela era considerada Uma mulher Impura Tudo que ela Tocasse Era impuro A cadeira Que ela sentasse Ninguém mais podia Sentar Porque era impura Ficou curada Imediatamente Não é Nós precisamos Buscar Jesus Com isso Com essa intenção De fé Tocar em Jesus Pela fé Sabe Porque Tem muita gente Daquela Nessa história Da mulher Com a menstruação Há 12 anos Tinha muita gente Muita gente Andando Com os discípulos Muita gente Ali acotovelando-se Ao redor De Jesus Cristo De Nazaré Assim como Hoje em dia As igrejas Estão cheias De gente Cheia de gente Que Cantam Que falam Mas muitas Que não Tocaram Em Jesus Com fé Muitas que não Se converteram Realmente Sabe Muitas que não Experimentaram A restauração Essa restauração É preciso Ir em busca De Jesus Se for preciso Todos os dias Dia após dia Buscar A face Do Senhor E do Salvador Senhor Eu vim Buscar o teu socorro Senhor Sabe Eu vim Buscar o teu socorro E aí sim Você pode participar Da ceia do Senhor Tendo essa convicção De que o Senhor Te ama De que o Senhor Trouxe para a sua alma A cura Das suas Enfermidades E das suas dores E aí Você come do pão E toma do vinho Que representa O corpo e o sangue De Cristo E diz Purifica-me Senhor De todo pecado Porque a salvação Só há Em Jesus Cristo Nosso Senhor Em Jesus de Nazaré A cura Para todo mal A cura E essa cura Enquanto nós Atravessamos aqui Esse planeta De dores E de lágrimas E de poeira Nós ainda Temos doenças Nós temos ainda Complicações No corpo Não é? Mas ela será plena Quando na nossa Ressurreição Eterna Não é? Nós teremos um corpo Igual o de Cristo Glorioso Porque nós já Recebemos o perdão Dos pecados Dos pecados Nós já recebemos A ressurreição Nós já recebemos A cura Mas nós Precisamos Ir ao encontro De Cristo Diariamente Tomando Posse Dessas verdades Até Que a cura Seja plena No céu Na eternidade Com Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Receba Confeste A palavra Amém